Conakry Conakry é a capital e a maior cidade da Guiné, um dos países mais pobres do mundo, localizado na África Ocidental. A República da Guiné é conhecida como Guiné-Conakry, para distinguir-se da vizinha Guiné-Bissau e da Guiné-Equatorial, que também ficam no continente africano. Com cerca de 2 milhões de habitantes, Conakry é o maior porto e o centro econômico, industrial, cultural e educacional do país. A Guiné tornou-se independente da França apenas em 1958 e, desde então, vive desafios de estabilidade política. As rivalidades étnicas prejudicam ainda mais as tentativas de implantação de uma democracia e do combate à corrupção. No dia 5 de setembro de 2021, o país sofreu um golpe de Estado. O coronel do exército que comandou o golpe tornou-se o novo presidente interino, com poderes de um líder ditatorial, prometendo, porém, não se candidatar nas próximas eleições e afirmando que esse governo de transição, cujo prazo é indeterminado, tem como função uma ampla reforma política e econômica. A situação é bastante recente e, por isso, seus desdobramentos ainda são incertos. O Islã é a religião de cerca de 85% da população da Guiné, influenciando grandemente a cultura e as práticas sociais do país. São numerosas as instituições islâmicas, dentre elas, escolas e hospitais. Nos grupos cristãos do país há católicos romanos, protestantes, evangélicos e adventistas do sétimo dia. Cerca de 6% dos guineenses estão associados ao cristianismo, sendo a maioria deles do grupo étnico Capelli. Os seguidores de Jesus encontram oposição em certas regiões da Guiné. Alguns já foram mortos por vizinhos muçulmanos, como se testemunhou em 2013. A atual perseguição tem motivação étnica e religiosa. É grande a pressão para que os novos seguidores de Jesus abandonem sua fé e voltem para a religião do grupo ou família. As formas de oposição vão desde a pressão econômica, social, cultural e até a violência física. Nos casos mais graves, há também ameaças de morte. Assim, nossos irmãos não podem viver abertamente sua fé. Existe ainda uma discriminação por parte do governo em relação às oportunidades para ocupar cargos públicos e na aquisição de terrenos para a construção de igrejas. Vamos orar? Clamando pelas autoridades da Guiné para que o povo tenha uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Que aqueles investidos de poder tenham um encontro com Jesus Cristo. A Guiné é um dos países mais pobres do continente mais pobre. Vamos pedir que Deus supra os guineenses em suas necessidades materiais diárias, mas que acima de tudo conheçam o pão da vida que alimenta a alma. Clamemos para que Deus toque o coração dos seus filhos, para que estes levem o Evangelho da Paz a Conacre e a toda a Guiné. Oremos para que nossos irmãos em Conacre e em todo o país sejam fortalecidos na fé. Que Deus levante a igreja que está em Conacre para ser sal e luz naquele lugar apesar da instabilidade política e da perseguição. Que até 2030, pelo menos 10% dos muçulmanos em Conacre proclamem Jesus como seu Salvador e Senhor para a glória de Deus. Que Deus levante a igreja que está em Conacre e Senhor para a glória de Deus.